Salve, salve galera, meu nome é Leonardo Machado, falo aqui do canal LaraGames Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações Vamos soltar a vinheta, bora pro vídeo galera! Salve galera, e mais um vídeo aí pra vocês O confronto entre Bochum e Santipaulo, eu jogando com o Bochum e o Caio aí jogando com o Santipaulo Logo de cara faço uma jogada aí pelo meio galera, dei sorte aí na prensada aí E saio ganhando de 1x0 aí do Caio Nessa primeira partida aí, nesse confronto aí da Série B da Fifteen League Saiu ganhando bem aí galera, fazendo 1x0 aí, num gol meio cagado, mas foi 1x0 Mas não tem moleza galera, olha o que aconteceu na sequência Uma boa trama aí, um chute de fora aí, um chutaço de fora da área, inesperado Caio já empatando a partida aí 1x1 E na sequência, na sequência teve essa falta aí Aquele lance, quase que eu caio aqui na cadeira Aquele lance aqui ó, lá da intermediária pra dentro da área Escora aí galera, com uma meia bicicleta E sobra aí pro jogador dele na pequena área praticamente Pra fuzilar o goleiro e fazer 2x1 Colasso, colasso E ele queria mais Na sequência faz essa jogada aí, uma bela jogada Entorta a minha defesa, dá um toque no meio ali Tem que o jogador chegar sozinho na frente do goleiro pra fazer 3x1 Que jogo meu amigo, que fase Ô Bochum, que fase Bochum Tá embaçado galera O sonho da Série A tá ficando pra trás hein E pra acabar aí, olha o que eu fiz galera Dei o... já tô perdendo o jogo de 3x1 E dou essa entregada aí no final aí E é isso aí E no segundo jogo Vamos lá pro segundo jogo O Caio atacando aí Um chutaço no ângulo fazendo 1x0 Primeiro jogo ele ganhou de 4x1 né Golaço em golaço Foi na gaveta a bola ali Que chutaço Eu não consigo chutar assim não Uma curva a bola né Tem esse lance aí que ele fez um salseiro lá pela direita Aí ele toca ali ó E já cruza de primeira O meu goleiro sai catando borboleta ali E... Ah lá... como é que chama aquele... Júlio César né Parece aquele gol da Copa Ela sai caçando borboleta E a gente toma o 2x0 aí Jogo difícil, você sai perdendo de 2x0 É complicado galera E pra piorar mais um gol de cabeça aí Cruzamento, descanteio Terceiro gol aí do Santipaulo Terceiro gol do Caio Que complica o Bochum aí no campeonato Ao seu acesso à Série A Daqui a pouco os caras vão colocar uma Série C galera E talvez a gente desça Porque pra subir tá difícil Diminuir aí Um cruzamento perfeito Um toque de cabeça Dando os números finais a partida aí 3x1 Para o Santipaulo em cima do Bochum E eu vou ficando por aqui galera Espero que vocês tenham gostado E da próxima eu coloco a tabela pra vocês aí Um abraço, até mais Tchau Tchau